Fala galera, aqui é o Getaway, sou de volta aqui no Live4Speed, juntamente com o SKC, fala aí mano. Fala galera, beleza? E o SKC tem algumas novidades aí pra falar pra vocês, algumas promoções aí. O SKC é o Papai Noel, moleque, só fora de época, o cara, poxa, cheio das surpresinhas. Sempre tem uma, sempre tem uma pra tirar da cartola. Fala aí, fala aí pra nós, o que que é? Então, o pessoal tá reclamando aí do preço, né, do Live4Speed. A gente negocia aqui, negocia ali, a gente vai fazer um dia de promoção, é tipo Black Friday o bagulho. É só naquele dia lá, o LFS vai tá com um desconto aí muito duido, o preço vai tá aqui na descrição do vídeo. A galera quiser aproveitar, comprar o LFS baratinho, baratinho mesmo, né, promoção de fake não, igual essas lojas fazem. Amenta o preço e depois joga lá embaixo, não, é promoção mesmo. Vai tá muito mais barato do que o site original, né, o oficial lá, vai tá muito mais barato do que o que eu vendo, vai tá baratíssimo mesmo. O preço tá aqui na descrição, só que só vale por um dia, não adianta chorar depois e falar Vai esquecer, eu não comprei, eu não tava em casa, não assisti o vídeo. Não adianta, vai ser só no dia. Passar de lado aqui não quer camola, né? Tem que ser, né, que a caravan tá baixa, moleque. Tamo aqui com uma caravan 4 cilindros turbo, né, eu e ele tamo com o mesmo carro. E, mano, tá num rolezinho aqui de leve, né, enquanto fala dessa parada aí. E muitas novidades estão por vir aí, né, o servidor City Drive tá quase voltando já, né. O SKC fechou aí pra fazer uma manutenção, né, alguns updates aí, umas paradinhas. É, ficou aí mais ou menos uma semana fora, né, a gente teve que fazer algumas alterações aí de emergência e tal. Aproveitei pra fazer, atender alguns pedidos, né, do pessoal aí que pedia pra baixar preço de carro, baixar preço de casa. Tá sério, tava muito caro mesmo, eu concordo, tem que concordar isso aí. Pra quem não conhece, galera, o servidor City Drive é um servidor de vida real que tem aqui no Life for Speed, que você tem que trabalhar, tem que comprar o seu carro e tal, você pode comprar a sua empresa. Tem bastante coisa massa lá, é tipo, é um RPG no Life for Speed. Tem como assaltar o banco, a polícia vem atrás, tem que seguir as leis de trânsito, tem que dar seta, parar no semáforo, respeitar o limite de velocidade, mano, é loucura total, velho. Simula a vida real aqui no jogo, é muito massa. E o SKC tá com esse servidor aí, né, mano, e é muito top. Só que só tem como jogar nele se você comprar o Life for Speed original, tá ligado? Se você não comprar o original, você não tem acesso ao servidor, né. E vai ser uma grande oportunidade aí, a promoção que o SKC tá fazendo, pra você comprar o jogo mais barato aí, né. Só que aí tem que ficar atento na data aí, atento na descrição, pra não perder, mano. Demorou? Quem jogava na época do Perilog, do BR-Log, né, e chegou a comprar alguma coisa lá, quando o City Drive tava aberto, né, no Pirata, a gente reembolsa você no S2. Então, se você, por exemplo, você comprou o VIP algum dia aí no City Drive, quando era no Piratão, e você ainda não tem a licença, quer aproveitar essa promoção, aproveita e compra. Porque assim que você comprar, a gente já identifica, você recebe o que você comprou aí, VIP, moeda, seja o que for. De volta na conta, não, você não perde. Ah, essa caravanta tá andando, hein. Essa caravanta original aí... Não, a minha é turbo, ela só não tá turbinada, não? A minha tá, mas eu tô usando o câmbio de quatro marchas, né. Não, eu também, o câmbiozinho de quatro marchas e o que mais? Só um quilo e meio de pressão. Tá usando quanto? Usando um só. Ah, então tá explicado, aí faz diferença demais. Não, mas mesmo assim, pô, meu carro já tá cortando o giro em quartas, já tá no talo. É, eu tô com uma relação de Opala aqui, cara, não sei se você colocou. Não, a minha tá original da carava, mesmo curtinho. Porque o carro é pesado pra caramba. Eu tô com uma relação de Opala 4.1 que eu peguei aqui, só peguei pra pegar, tá ligado? Eu nem vi se era dela e tal, só peguei e voltei. Aproveitar que a gente tá falando aí do assiste-drive ainda. Eu tenho duas licenças aqui, pra emprestar pra quem tiver afim de ajudar no projeto. Mas é o seguinte, você lembra daquela vez que a gente fez a promoção do BR-Lock lá, né? Que era pra pessoal ajudar. Apareceu muita gente interessada, muita gente boa aqui, porra. Tanto que o projeto deu certo. Então se você não tem a licença, se você não tem a licença, mas você tá afim de ajudar, né? Você tem disposição. Às vezes eu não tenho dinheiro pra comprar a licença, mas quer ajudar. Manda um e-mail, o e-mail vai estar aí na descrição. Manda um e-mail falando por que eu devo te emprestar a minha licença pra você jogar. E fala aí suas habilidades, né? Se você já foi polícia no servidor, já foi admin de algum servidor. E a gente vai analisar aí pelo menos uma ou duas pessoas aí pra... Tá deixando uma licença com essas pessoas, pra elas ajudarem, né? Você tá preso de que basicamente só admin é no servidor, é isso? É, pelo menos um admin e alguém pra tomar conta aí do departamento de polícia, talvez. Ajudar também, administrando o fórum, administrando um pouco o servidor. A princípio, pelo menos um admin. Vai ganhar esse dois em ó. Nossa, a cara tá sem freio. Não, a minha também tá com freio horrível, bicho. O freio dela aqui tá triste. Mas então é isso aí, né? Deu pra captar a mensagem aí, galera? Então, ó. Muito importante dar uma olhada na descrição desse vídeo. Vai ter muita informação nessa descrição. Eu vou deixar a descrição o mais limpa possível aí, né? Tenta deixar o mais claro possível. Porque... A gente vai calcular direitinho o preço aí que vai ficar. E vai colocar aí na descrição pra você saber aí... Como é que vai ser a promoção e tal. O dia que vai ser. Vai ter tudo aí detalhado, demorou? Lembrando que é só... Só pra lembrar que vai ser só um dia. É aquele dia que saiu o vídeo e já era. Se quem comprar, não comprou. E não adianta chorar depois. E muito em breve... Nossa, bati. E muito em breve vou estar trazendo aí um vídeo no City Car Drive, né? City Car Drive, as ideias. E muito em breve vou estar trazendo um vídeo aí no City Drive, né? O servidor lá de vida real. Mostrando pra vocês um pouco aí de como é o servidor. Mas mesmo assim, se você tá com pressa e quer logo ver um vídeo... Eu tenho um vídeo aqui mostrando como é o servidor. Só que ele tá numa versão mais antiga. Mas eu vou estar deixando aí também na descrição. Nossa, é tanta coisa que eu vou estar deixando na descrição nesse vídeo. Que eu acho que eu vou esquecer de alguma coisa. Tenho quase certeza. Mas beleza. Vou estar deixando aí na descrição. Quem quiser assistir, dá uma passada aí. Que é muito legal. O servidor é muito top. Mano, eu já perdi horas jogando lá, velho. É muito... É muito massa. O tempo passa muito rápido aí você jogando o City Drive. É muito top. Bom, mas então é isso aí, né? Se inscreva no canal do SKC também. Que vai estar aí na descrição. Ele tem um canal também. Traz uns vídeos bacanas lá. E é nóis. Tem mais alguma coisa que eu vou falar, SKC? É esse já. Já falou tudo, velho. Tem mais o que falar depois disso. Vou mandar só um 360 aqui pra finalizar, então. Ih, quase falhou. Falhou. Nada, nada não. Valeu, galera. Falou. Fui. Outro. 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 Obrigado.